Salve Maria, salve José! Esse vídeo é dedicado a São Francisco de Assis, com certeza um dos maiores santos da história da Igreja. Um santo extraordinário, um grande modelo, um poderoso intercessor. Infelizmente, nos tempos de hoje, a sua grandeza tem sido deixada de lado. Quando se fala de São Francisco, é para se referir aos animais, à parte ecológica e tem sido esquecido a sua grandeza, a sua glória. São Francisco é muito mais e é um santo importantíssimo para os nossos tempos. Eu convido você, neste vídeo, a conhecer um pouco da sua grandeza, que possamos cada vez mais crescer na devoção ao glorioso São Francisco. O quanto nossa vida vai ser transformada com esta devoção. O nosso tempo precisa de mais da intercessão de São Francisco. Vejamos então alguns fatos. O próprio São Francisco apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, a grande mística do Sagrado Coração de Jesus, e ela revelou, O Senhor me deu a conhecer este grande santo, envolvido de uma luz e resplendor incomparável, e elevado a um altíssimo grau de glória sobre todos os santos, porque ele foi em vida devotíssimo na paixão de Jesus Cristo. Então, olha só, Santa Margarida, uma santa de primeira grandeza, teve esta aparição de São Francisco, e viu ele, num altíssimo grau de glória sobre todos os santos. Que grandeza tem São Francisco de Assis! Mais um fato extraordinário. São Francisco aparece várias vezes durante as importantes aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana. E mais do que isso, mais do que as suas aparições, ele também ajudou a terminar, a concluir a milagrosa imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esta imagem é milagrosa. Esta imagem foi um pedido da própria Nossa Senhora, a Madre Mariana. Ela começou a ser feita por Francisco del Castilho, mas foi concluída pelos três arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e também com o auxílio de São Francisco de Assis. E quando eles terminaram, eles concluíram a imagem, a própria Nossa Senhora adentrou, adentrou na imagem, tornando-a viva e cantando o Magnificá. Esta imagem é maravilhosa, é milagrosa, é uma devoção que precisa ser mais divulgada também em Nossa Senhora do Bom Sucesso. E São Francisco está ligado a esta poderosa devoção. Que grandeza de São Francisco! Quanto ele tem para nos ensinar, quanta santidade, quanto exemplo, o seu amor a Jesus crucificado, o seu amor a Jesus menino, a Nossa Senhora, São Miguel, aos anjos, exemplo de oração, exemplo de penitência. É um grande modelo para os nossos tempos, que possamos ter devoção a ele. É uma devoção importantíssima para os nossos tempos. E antes de ver mais uma belíssima história e a promessa aos devotos de São Francisco, antes de ver, eu já convido você a se tornar devoto de São Francisco, ou aumentar a sua devoção. Uma maneira é rezando todos os dias cinco Pai Nossos, em honra a cinco chagas de São Francisco, ou rezando uma oração em honra a São Francisco diariamente, oferecendo cinco domingos em honra a cinco chagas de São Francisco, oferecendo um mês em honra a São Francisco, oferecendo a cada dia do mês uma oração própria, uma meditação em honra a São Francisco. Cada vez mais possamos crescer em devoção ao São Francisco, que é um grande modelo e um grande intercessor. Vamos ver agora mais uma belíssima história que mostra a glória que São Francisco alcançou. São Francisco e o trono de Lúcifer. Quem nos conta é o Frei Pacífico. Ele estava esperando São Francisco, que estava rezando diante um crucifixo. Então, o Frei Pacífico começou também a rezar. E durante a sua oração, ele foi elevado e arrebatado ao céu. E ele então viu no céu muitos tronos, entre os quais tinha um que sobressaía, que era mais glorioso, mais resplandecente que os demais tronos. Estava todo recamado, de toda a classe de pedras preciosas. Então, o Frei Pacífico ficou cativado por aquela beleza, daquele trono que estava no lugar mais alto e começou a pensar dentro de si. De quem seria aquele trono? E num instante, ouviu uma voz que lhe dizia, Este trono foi de Lúcifer e em seu lugar se sentará o humilde Francisco. Enquanto ele saía do êxtase, São Francisco se aproximou. Frei Pacífico perguntou, O que pensa de ti, irmão Francisco? São Francisco respondeu, Me parece que eu sou o maior pecador, o maior pecador de todo o mundo. Então, o Frei Pacífico percebeu em sua alma esta voz, Por aqui podes compreender que é verdadeira a visão que tivestes. Como Lúcifer, por sua soberba, foi arrojado daquele trono, assim Francisco, por sua humildade, merecerá ser enaltecido e sentar-se nele. Esta é aqui apenas uma das muitas e muitas observações que poderíamos fazer que mostram a grandeza, a glória de São Francisco, como ele é grande, como ele é um dos maiores santos. Quantas e quantas coisas poderíamos falar da grandeza de São Francisco. Ele, juntamente com os arcanjos, são os responsáveis por concluírem a imagem milagrosa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. São Francisco é imensamente grande. É por sua grandeza que Nosso Senhor lhe fez a seguinte promessa. Essas são as palavras de Jesus a São Francisco. E como no dia da minha morte descia o limbo e todas as almas que aí achei tirei-as em virtude desses meus estigmas, assim te concedo que cada ano no dia de tua morte vás ao purgatório e todas as almas das tuas três ordens e também dos outros que te serão muito devotos, os quais encontrares ali, as tires em virtude dos teus estigmas e as conduzas à glória do paraíso, a fim de que ti me sejas conforme na morte como na vida. Que grande promessa que São Francisco recebeu das mãos de Nosso Senhor. E ele recebeu esta grande graça por ser uma imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta promessa foi recebida para, do mesmo modo que São Francisco é conforme Jesus em vida, assim também São Francisco seja conforme Jesus na morte. Na morte, Jesus foi até o limbo. Em virtude de seus estigmas, assim conseguiu libertar as almas do limbo para a glória do paraíso. Do mesmo jeito, São Francisco de Assis, em virtude de seus estigmas, recebeu a graça de no dia de sua morte vá até o purgatório e conduza as almas que ali estiverem, franciscanas, primeira, segunda e terceira ordem e também os seus devotos e conduza essas almas até o paraíso. Esta é uma graça muito particular que São Francisco recebeu para os seus devotos. Esta é uma graça especialíssima. Aos que conhecem a realidade do purgatório sabem como o purgatório sabe que no purgatório ocorre uma perfeita purificação das mais mínimas e leves faltas. É doloroso o purgatório. São Tomás de Aquino ensina que o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. A diferença é que o fogo do inferno é eterno. No purgatório é provisório, é de acordo com as penas que são necessárias à expiação. E esse tempo que a alma fica no purgatório, claro, é individual, é particular, é de acordo com as faltas próprias de cada um. Mas aqui nós temos um relato importante de Santa Francisca de Pampaluna que ela diz que em média as almas costumam ficar no purgatório de 30 a 40 anos. Claro, tem almas que ficam muito menos, tem almas que ficam muito mais, tem almas que ficarão até o último momento, até o momento do juízo. Mas em média de 30 a 40 anos a maior parte das almas ficam no purgatório. E aqui eu gostaria de fazer um convite a você se tornar devoto de São Francisco. Ele é um modelo para nós, um modelo de santidade e um poderoso intercessor. O seu poder é tão grande que a sua intercessão ocorre já agora em nossa vida, mas também ocorre no purgatório. Todo ano ele vai libertar no dia de sua morte em virtude de seus estigmas as almas devotas que ele encontra no purgatório para levá-las à glória do paraíso. Olha que grandeza! Então eu gostaria muito de convidar você a se tornar devoto de São Francisco ou então aprofundar ainda mais a sua devoção a São Francisco. Uma maneira, por exemplo, é rezar todos os dias cinco Pai Nossos em honra cinco chagas de São Francisco. E também gostaria de convidar você a viver um mês com São Francisco. Uma devoção inédita. São trinta e um dias na presença de São Francisco de Assis para aprendermos com ele as suas virtudes e crescer cada vez mais na amizade com São Francisco e pedindo a sua intercessão. Viva esta devoção! O mês de São Francisco é o mês de outubro, um excelente mês, mas pode ser feito a qualquer época do ano. É um meio poderosíssimo de nos tornarmos devotos, crescermos em devoção a São Francisco de Assis. Aos que quiserem esta prática do mês de São Francisco está no meu novo livro O Devoto de São Francisco que conta a sua história, tem um pouco dos seus escritos e muitas orações. orações antigas, orações piedosas a São Francisco. Um livrinho para carregarmos para todos os lugares para que São Francisco seja sempre conosco. Aos que quiserem adquirir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Aos que desejarem, eu também vou disponibilizar em formato de PDF através do nosso grupo do WhatsApp Santas Devoções. O grupo do WhatsApp está aqui embaixo também na descrição do vídeo. O mais importante é que nós possamos fazer este mês em honra a São Francisco, seja por meio do livro físico, seja por meio do PDF que nós possamos fazer. E eu gostaria de pedir para que você compartilhe este vídeo para que mais pessoas também possam viver essa devoção do mês em honra a São Francisco. Vamos divulgar a poderosa devoção em honra ao glorioso São Francisco de Assis. Salve Maria, Salve José! Salve José!